A FÉ NÃO VE ISTO AQUI, A FÉ OLHA PARA VER O QUE DEUS QUER E TRABALHA EM CONFORMIDADE. ISSO É O QUE A FÉ FAZ, ELA VE O QUE DEUS QUER E O QUE DEUS QUER QUE SE FAÇA E A FÉ OPERA ATRAVÉS DISSO. A FÉ É UMA VISÃO DE LONGO ALCANCE, ELA NÃO ABAIXA SUA MIRA, ELA NÃO ABAIXA SUA MIRA, ELA SE MANTEI NO ALVO. AMÉM! QUALQUER BOM ATIRADOR SABE DISSO, ESTA VENDO? QUE É DE LONGO ALCANCE. É UM TELESCÓPIO, É UM BINÓCULO, COM QUE VOCÊ NÃO OLHA AQUI PERTO. VOCÊ NÃO USE BINÓCULOS, PARA OLHAR E VER QUE ORAS SÃO. ESTA VENDO? VOCÊ NÃO USE ISSO, MAS USE BINÓCULOS PARA OLHAR A DISTÂNCIA. E A FÉ FAZ ISSO. A FÉ PEGA OS BINÓCULOS DE DEUS, AMBOS, OS DOIS LADOS. O NOVO E O ANTIGO TESTAMENTO. E VER CADA PROMESSA QUE ELE FEZ. E A FÉ A VE LÁ ADIANTE. E A FÉ ESCOLHE ISSO. INDEPENDENTE DO QUE O TEMPO PRESENTE DIGA AQUI. ELA OLHA PARA O FIM. ELA NÃO OLHA PARA BAIXO, PARA ESTE LADO. ELA OLHA LÁ ADIANTE. ELA MANTEM A MIRA BEM CENTRADA NA PALAVRA. É ISSO QUE A FÉ FAZ. ELA OLHA. 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 ELA OLHA.